Autoridade Município Dili, Ramutuco Direção Zeral Terras na Propriedade Nacional no Município Dili, identifica uma fatia em Atujari Cemiteiro, Bacazo Mortal Covid-19 e Timor-Leste. Raio Medida Rectares Sanurresen Rua Quadrado Ne, Governo identifica e Aldeia Manleu, Sucu Venuno, Posto Administrativo Metenaro, Município Dili. Presidente Autoridade Município Dili, Gaspar Soares e Reniaknar Fatin Informa, Fatin e o Governo identifica o Jardim do Zerôs Nian, mas é a distância do Acusi Comunidade Nian Rela Fatin. A raio ainda mesmo que a gente utiliza para a construção do cemitério público de Fone Nian, e estamos a identificar a parte cotuclíu, quase que é Fone Hunqueras, terreno balu, que o futuro Governo se utiliza, hoje, ato haló atmosfera, emas, rabe, emas, carigmate, carigmate, háu tespera katikiden láhia, carigmate tampa Covid-19. E, dine, a Roma e a Tuaça da Companhia, kataka, equipa, húsi, terras e propriedades, município Dili, hamuto kou, excelência, sr. vice-ministro estatal inia, kataka, orsek, ita utu, amut iha terreno, para húdi a harê, fatin da pê, maka, ato utiliza, carig ia, comandade balu, macmate, tampa Covid-19. Conobo, processo, construção, autoridade localne, comunica ona, o Ministério Administração Estatal, coordena o Centro Integrado Gestão Crise, no Ministério Obras Públicas, rodemobiliza equipamento pesado sira, bater o ona, dalam bafatin refere, no haloteto fatin e be, identifica ona, querendo dos santos, Ferre Soares, ZMN.